Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe Querida, rogai por nós. Ó Santa Rita de Cássia, dos casos impossíveis, rogai por nós. Ó São Judas Tadeu, dos casos desesperados, rogai por nós. Ó Santa Ediviges, socorro dos endividados, rogai por nós. Ó Santo Expedito, dos aflitos e da última hora, rogai por nós. Ó São José, protetor de todas as causas, rogai por nós. Vós, que conheceis meu coração angustiado, intercedei junto ao Pai, nesta minha grande necessidade. Eu vos glorifico e vos louvo, sempre curvar-me-ei diante de vós. Confio em Deus com todas as minhas forças e peço que Ele ilumine o meu caminho e a minha vida. Amém. Amém.